Fala galera, Leper Square Square na área trazendo para vocês mais um vídeo da série A Primeira Hora aqui para o canal, como vocês sabem a primeira hora aqui do canal vai ser particionada em três vídeos para não ficar cansativo e o jogo de hoje é DMC Devil May Cry Definitive Edition, esse jogo que inicialmente foi lançado para Playstation 3 e Xbox 360 e agora a versão final veio para a nova geração né, Xbox One e Playstation 4, então espero que vocês curtam, também vai ser a primeira vez que vou estar jogando e sem mais delongas bora lá! Bom, selecionar jogo, Devil May Cry, novo salvamento, deixa eu ver aqui as opções, silenciar tudo, legenda, vou colocar legenda, vou mostrar tutoriais, vou deixar também, novo jogo, inimigos usam ataques massivos, inimigos são mais fortes e mais desafiadores, bom vou no Devil Hunter ter porque é a primeira vez, os loadings vou estar editando e quando tiver conversa ou cenas em 6G vou estar deixando para vocês conseguirem entender a história, beleza? Então, bora lá! Então, bora lá! Então, bora lá! Sim, bora lá! Certo! Não, não pode ter mais tempo. Você conhece os termos, você conhece as consequências. Não, não é uma grande perda, isso é uma direção. Se você for desigualdade, a colapso da economia vai estar na sua cabeça. Se você for desigualdade, eu vou ter certeza de que você esteja tirado de poder, desculpado e desculpado. Está claro para você? Bom, no frio é então. Você tenha uma boa noite, Sr. Presidente. Ainda está meio obscuro. Minha garota? Mais de um trilião. Ah! Próximo eu vou ganhar tudo o que me custa. Eu vou controlar o mundo através de dinheiro. Eu tenho a força absoluta. O mundo é uma espécie de dinheiro. O que é o que? O que é o que? O cara tem um olho zicado, né? Pelo jeito ele é cego de um olho. O filho do traidor, Sparda. Dante. Ele. Ele ainda está fora lá. Os pesquisadores vão encontrar ele. Eles encontraram o Sparda e o seu coelho. E quando eles fizeram... Eu... Vou abrir a sua peça com as minhas mãos de boas O cara é mal, velho. Vai devorar o coração do Dante aí. Batendo ainda. Bom, a parte que eu cortei, galera, não tem nada de importante. E inclusive a... Capcom pode dar a flag porque tem música e tudo. O cara é barra do controle que você vai fazer. Cidadãos. Nós já estamos passados em uma ilusão de produzir para muito tempo. Nós devemos acordar. O Masked Lunatic que você viu lá. Claims que representam uma organização chamada The Order. Olha, o Dante acabou de se curar aí, né? Ele estava tudo cortado. Olha, tem uma menina gritando que o Dante está em perigo. O Dante é o protagonista do jogo, né? O que você está falando? Quem está comigo? O demônio hunter. Ele está aqui. Essa, se eu não me engano, é a Cat. Ela tem poderes psíquicos, ela consegue enxergar coisas que outras pessoas normais não conseguem. Aí, ela consegue ver demônios. Basicamente, o Dante, ele é filho do Esparda, né? O Esparda, na verdade, é um demônio e ele é filha misto porque a mãe dele é uma humana. E ele acabou herdando poderes. Nesse jogo em específico, Red, retrata a época da... Que ele ainda era jovem, né? Ele tinha 24 anos. Nos primeiros jogos da franquia, ele já estava mais velho. A cidade em que ele se encontra se chama Limbo. E ela é cercada por demônios aí, que caçam ele, que querem matá-lo. E aí, ele começa a ser um hunter, né? E exterminar todos esses demônios aí. Então, acho que a brincadeira vai começar agora. Ó. Já apareceu uma espadona aqui massa pra caralho. Então, bora começar essa bagaça aqui, mano. Seqüenciamente. Ó. Tem até um time certo. Se você dá duas pancadas, dá uma pausa. Segure B pra lançar. Pra quem não sabe, o Devil May Cry é considerado por muitos o carro chefe aí dos jogos Harkin Slash. Criado aí pelo Hideki Kamiya. Um cara genial por trás desse jogo. E aí, nada mais, nada menos do que... O idealizador aí dos dois primeiros Resident Evil. O cara que é o criador aí do The Wonderful 101, que é inovador aí pro Nintendo Wii U. O recém-anunciado Scalebound. O Bayonetta, a série Bayonetta que é muito famosa. E o Devil May Cry que... Nada, nada aí é considerado um dos Harkin Slash mais... Conceituados da indústria dos games, né? Ó. Essa versão aqui, ela é remasterizada. Mas a gente vê que ainda tem umas coisas a se melhorar, né? Esse chão aqui tá meio... Meio feio, né? Podia tá melhor. Se eu não me engano, o Hideki Kamiya também é o criador do Magic World pra Wii. Os jogos deles são bem... Tem essa pegada Harkin Slash. Sempre com uma ambientação nervosa, né? Muita pancadaria. Pra todo lado. Battles. Essa ambientação aqui me lembra bastante Bayonetta, né? Esse mundo aqui. Pera aí, como é que é, né? Ai, X. Agora a gente vai... Vai usar os tiros. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, eles estão bem afastados. Demora mais matar no time. Agora, porrada e tira ao mesmo tempo. Como é que é mesmo? Aqui, ó. Com B eu lanço o cara pra cima. Aí... Frenético o negócio, velho. Olha que louco. Dá pra... Nossa! Que louco, pô. Enquanto eu tô batendo no cara, ó. Consigo bater aqui também no alto. Mato muito mais fácil com a espada. Esses... Beitos da vida aqui. Essas criaturas voadoras. Ó, tem essas aranhas aqui. Dante! Não pegue! Meu nome é Cat. Eu não sou um demônio. Ela é a Cat. Estou ficando no mundo real durante o Limbo. Ah, ela tá no mundo real e ele tá no Limbo. Ah, ela tá no mundo real e ele tá no Limbo. Eu sou um psíquico. Eu posso fasear no Limbo e comunicar com você. Eu posso te ver, falar com você, mas eu não estou realmente no Limbo com você. Eu dei uma lida antes... Antes de jogar... E eu vi na sinopse que falava dessa Cat. Eu ainda não sei o que estou aqui com você. Eu quero te ajudar. Eu não preciso de sua ajuda. O Hunter já te levou em Limbo. Eu posso te levar. Eu tenhoido aqui antes de saber como eu sair. E lhe lendo qualquer coisa que o demônio te levou em aqui. Eu não quero lutar com o Hunter. Ele não é o seu demônio regular. Veja-me. Agora! Que doideira, velho! Então, ela faz parte do mundo real e... E ele tá no mundo... Como se fosse... Imagina o nosso mundo real aqui só. só que só que o lindo dele né as criaturas do mal rodeadas aí e só algumas pessoas conseguem enxergar isso no caso a cat seria uma delas o que tá pegando aqui mas uma galera aqui para usar as técnicas que a gente aprendeu saudades god of war né eu imagino que o god of war tenha bebido bastante da fonte do Hideki Kani no Hacking Slash muitos elementos aí eu que andei jogando god of war 3 por exemplo vejo muita semelhança nessa sequência de de porradas na invasão realmente esse jogo serve de base aí para uma galera que faz Hacking Slash porque pelo pouquinho que estou jogando aqui estou concordando com o que a galera tá falando realmente parece ser referência mesmo um abraço aí para o Paulo Henrique que gentilmente me emprestou o jogo para tá testando é o que ainda não joguei não tinha jogado a série né não me crucifiquem porque quando eu peguei os consoles na geração passada a geração já tava quase acabando tava fazendo engenharia era um cara quebrado sem dinheiro e quando eu peguei os consoles aí a geração já tava pra acabar então acabei perdendo muita coisa essa geração tá sendo uma boa para mim porque eu tô conseguindo jogar muita coisa que passou batido né uma qualidade absurda parece que agora a gente nós vamos lá para o nosso olho no céu Steve eu não consigo acreditar o que eu estou vendo que bizarro né você viu aquela notícia parece que ela tá ela tá mostrando coisas do mundo real e a gente tá no mundo muito paralelo eu achei irado esse golpe que você ó levanta o cara e desce a porrada olha só eu pulo e não consigo atirar enquanto eu tô no ar velho que é muito doido isso é muito bem feito os movimentos dele cara por enquanto tá bem tranquilo né e agora vai chegar um bichinho mais interessante a mídia criticou a uma curiosidade é que o Alex Jones se eu não me engano é esse o nome dele né do criador desse jogo como o rio de camia é um cara que não gosta muito de ficar preso a um jogo só exemplo disso é que ele tá sempre criando projetos novos aí e de qualidade né como o scale bound aí que é um dos novos um dos novos lá acho que eu tenho que ir pra cá então esse jogo aqui teve que ser produzido por pela ninja teori e em vez de simplesmente imitar o devil my cry original o Alex Jones que é o criador que participou aqui desse jogo em específico ele quis dar sua cara original para esse jogo então ele quis criar o seu estilo de luta característico ele quis literalmente desafiar o rio da caminha e mostrar o seu potencial também como desenvolvedor e ele foi muito 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 bem de seu trabalho porque o jogo pelo que a gente tá vendo aqui realmente ele conseguiu honrar a série né eu não sei se essas aranhas dão alguma coisa interessante bom que não tem nada vamos vamos avançando aqui agora que eu mas bacana eu fui entender então a gente está no mundo real mas na verdade te dizer que tem nada não vamos isso vamo 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 Cadê isso? É muito frenético, você bate e atira. Podia sair uma coletânea da série que eu jogaria com certeza, mas não duvido não. Essas gerações agora, o remake está sendo uma coisa que tem dado lucro para eles. O trabalho é bem menor e continua vendendo porque a qualidade é melhor. Cabelo branco, relembrando aí o que ele realmente é na série original. Não é um milhão de anos. Quando ele está mais, nem um milhão de anos. Foi meio que uma piada interna. Primeira batalha de boss aí. Há um rip lá atrás. Um o que? Vamos ver de qual é. Vamos voltar para o câncer. Cara, isso aqui lembra bastante o baiomuta, né? Olha aí, a galera correndo meio que acha que isso aí, eu não sei se isso é no mundo real. Ou aqui no limbo mesmo, né? Tem um tipo, como se fossem cidadãos do mundo real correndo, só que eles não aparecem aqui, né? Então, bora cair para a porrada meu, agora que o cobre vai fumar aqui. Dante, espera, você está funcionando, você tem que lutar com ele a ver, não vai ser fácil. Ele é um hunter. Eu também sou um hunter. Então, bora ver aqui, hein? Se hoje vai ser o dia da caça ou do caçador? Ai, caramba. Vou me esquivar bastante aqui. Caramba, que irado, velho. Dá uma sequência aqui, bem à Lágua do Of War, para tirar muito mesmo. Caramba, tirei muito dano dele. E aí, tá bom. Deixa eu pôr pra água. Eita, ferro, velho. Calma aí, meu brother. Vamos esquivando aqui. Aí, tá de boas. Vai ficar lutando Nas escuras, é? Ai, caralho Pô, minha vida tá baixa, hein? É bom eu me esquivar Porque Cara, foi uma surpresa pra mim Saber que o Hideo Kamiya foi Um dos caras aí Por trás do projeto Dos primeiros Resident Evil Não sei se vocês sabiam, mas O primeiro Devil May Cry Era pra ser um Resident Evil Mas ele tomou características Tão diferentes Que ele se tornou Uma franquia à parte Que hoje aí faz muito sucesso, né? Aê, filho de espada Caramba, bizarro, né? É, um Hunter foi pro saco Gostei demais Desse início de jogo Muito da hora Bom, galera, então Opa, tem uma lembrança aqui Vamos só esperar isso aqui Ele tava meio que lembrando, né? Ó, no mundo real Como que ficou as coisas Mostrando a galera correndo Tá vendo? Então o jogo meio que vai mostrando A gente tá num mundo paralelo ali E vai mostrando o que tá acontecendo No mundo real ao mesmo tempo As pessoas não veem esses Esses demônios, né? Uma tradução do jogo diz, né? Devil May Cry Então ele é um Hunter Que vai sair matando Meu pai conhece você Ele quer me encontrar Por favor Eu te ajudei lá Eu não pedi por sua ajuda Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Vamos só esperar essa história acabar aí Que eu encerro o vídeo Onde é boa Show de bola Missão completa, galera Gostei demais dessa primeira parte do jogo Não sei vocês Vamos continuar aí Vou lançar mais duas partes, né? Então, se você gostou Deixa um like aí Maroto pra ajudar Comenta lá no vídeo também Se você não conhece o Meu grupo de inscritos do Facebook Entra lá pra gente interagir Me segue no Twitter também Pra você ficar por dentro Receber as notificações Se você usa Android Vai lá no meu canal E aperta o sininho lá Que você recebe as notificações De todos os vídeos Novos que chegarem Então é isso aí Valeu Um forte abraço pra todo mundo Que assistiu até aqui Fiquem ligados Nas outras duas partes Da primeira hora Que vão ser lançadas Até o próximo vídeo Até mais Fui! Fui!